Olá a todos e obrigado pela vossa presença, é um prazer poder estar aqui e falar sobre um tema tão interessante. Chamo-me Gonçalo Pina, sou account executive na Confluent e responsável pelo mercado português. Durante esta apresentação irei falar principalmente sobre dois pontos, sobre como os dados estão a mudar o nosso mundo e o consequente impacto nas nossas empresas e como fazer face a este desafio e de alguma forma aproveitá-lo a nosso favor. A revolução dos dados está a mudar o mundo, tudo o que fazemos produz dados e estes dados representam a informação relevante para o negócio e como tal devem ser tratados e processados com o objetivo de gerar valor. E este fenómeno é cross a todos os setores, todas as nossas interações com o mundo produzem dados. Uma transferência bancária, uma compra online, pedir um táxi, dados dos sensores que temos nas nossas fábricas, etc. O grande segredo atualmente é ser capaz de receber todos estes dados, todas as fontes, em real time, unificá-los, enriquecê-los e colocá-los à disposição de todos os sistemas e aplicações que os vão consumir e assim dar valor ao nosso negócio. Algumas das empresas com mais êxito atualmente entenderam que todas as decisões estratégicas têm que ser baseadas nos dados que possuem. Estamos quase sempre a falar de quantidades monstruosas de dados, diferentes fontes, formatos, tipologias, mas que, uma vez tratados, vão dar uma resposta sobre como atuar da melhor maneira. Just ask the data. Ao analisar o que as empresas pretendem alcançar com todos estes dados, chegamos à conclusão que tudo se resume a duas coisas. Por um lado, a melhorar a experiência do cliente, principalmente no que respeita à personalização e relevância das interações e a real time. E, por outro lado, a utilizar estes dados para tomar as melhores decisões operativas, data-driven operations. A pergunta é, como chegar a estes objetivos? Ok, mesmo que o nosso negócio não esteja minimamente relacionado, como, por exemplo, a Netflix, a experiência dos meus clientes tem que ser exatamente igual. Como cliente, o que eu quero é ter acesso a um front-end amigável, quero receber informação personalizada e relevante e quero também que tudo isto seja em tempo real. Se estou, por exemplo, a falar com o meu banco, por telefone ou online, quero que eles me conheçam, que saibam todos os detalhes do meu perfil como cliente e que me possam oferecer os produtos adequados e, obviamente, no momento exato e não daqui a uma semana. Por outro lado, o grande objetivo das empresas é alcançar a excelência operacional, com decisões e automatização das nossas operações, em tempo real, tendo sempre em conta duas coisas, ser mais produtivo e reduzir custos. Um claro exemplo de eficiência e que todos nós conhecemos são as plataformas de logística da Amazon, onde todas as decisões e processos são baseados em dados. A grande questão que nos colocamos é, se sabemos que isto funciona, o que é que nos impede nas nossas organizações de replicar esta fórmula de Bayeset? Normalmente a resposta está na própria infraestrutura de dados. Na maioria dos casos, a infraestrutura Legacy, quando foi instalada, não tinha sido desenhada para fazer fácil esta revolução. Atualmente necessitamos coisas totalmente distintas e mais complexas. Por um lado, escalabilidade, para tratar quantidades monstruosas de dados. Por outro lado, performance e capacidade para fornecer estes dados em tempo real. E por outro lado, capacidade para suportar e integrar aplicações modernas, eliminando as arquiteturas monolíticas do passado. Ok, entretanto já conhecemos esta revolução dos dados, já há algum tempo. No entanto, infelizmente, a Covid alertou-nos para a importância da adoção digital. E segundo um relatório da McKinsey, fomos obrigados a adaptar-nos em oito semanas, o que noutra época seria feito em cinco anos. Obviamente a questão que temos, outra questão que temos, é do more with less. A resposta tem, obviamente, que estar na transformação digital dos nossos processos. E, em cima de tudo, repensar as nossas arquiteturas, para poder colocar todo o foco nos dados. Como sabemos, a pressão e a concorrência estão cada vez mais elevadas. Ok, já falámos dos desafios. Agora vamos falar de como resolver estes mesmos desafios. A resposta, na nossa opinião, está em dois conceitos. Event Streaming e Data in Motion. Passo a explicar. Ok, o que é Streaming? Provavelmente, se perguntarmos na Google, ou se fizermos uma pesquisa no Google, a resposta vai ser, ok, Streaming é a Netflix, é Amazon Prime, HBO, etc. No entanto, nós sabemos que na nossa realidade, no nosso ecossistema de dados, Streaming é outra coisa totalmente diferente. Streaming é a capacidade de processar milhões de dados de uma forma continuada. E, por outro lado, o que é que entendemos por eventos? A resposta é simples, tudo é um evento. Um pagamento, uma compra online, dar um rating num site, uma transferência bancária, consultar o salvo bancário, fazer uma pesquisa online, reservar um táxi, etc. Tudo o que fazemos pode ser traduzido em eventos. Agora, imaginemos que qualquer pessoa na nossa organização pode aceder a todos estes eventos de negócio de uma forma completa e em tempo real. Que problemas é que vamos conseguir solucionar? Seguramente todos, ou quase todos. E com a quantidade de dados que temos nas nossas organizações e que, por variadíssimas razões, não somos capazes de processar, é necessária uma mudança de paradigma. Em vez de trabalhar para os dados, vamos fazer com que os dados trabalhem para nós e nos ajudem a alcançar os nossos objetivos estratégicos de negócio. Ok, até este momento, até à atualidade. O paradigma dos dados, atualmente, tem como sempre as bases de dados relacionais, onde temos todos os dados at rest. As bases de dados são a peça fundamental das arquiteturas e a peça central das arquiteturas de dados. E, efetivamente, estas arquiteturas deram bons resultados durante muitos anos. No entanto, atualmente o desafio é totalmente diferente. Não é apenas fazer queries às bases de dados. O desafio está a integrar múltiplos sistemas, múltiplas arquiteturas e múltiplas linhas de negócio. O que vemos muitas vezes, e quase sempre, o resultado do paradigma de data at rest é quase sempre algo como isto. Um spaguete de integrações ponto a ponto. O que é que acontece? Vamos ter demasiadas dependências, vamos ter demasiados pontos possíveis de falho e com custos de manutenção proibitivos. A Confluent criou um novo paradigma, e este paradigma chama-se Data in Motion, onde a peça central é o tal Event Streaming que já falámos. Aqui os dados não são estáticos, estão em constante movimento e são processados em tempo real. Ok, em vez do spaguete interior, a visão da Confluent é ser o sistema nervoso central dos dados de todas as organizações. Nos próximos slides vamos entrar um pouco mais em detalhe, mas a ideia de ter Confluent como peça central da arquitetura de dados vai permitir fundamentalmente três coisas. Simplificar enormemente as arquiteturas atuais, permitir que qualquer sistema produtor e consumidor de dados se possa conectar a Confluent para enviar ou receber os dados que necessita, no formato e ao ritmo que necessita. E por fim, permitir desenvolver aplicações contextuais com imediatos resultados de negócio. E vou dar um exemplo muito rapidamente. Em retail, estamos a trabalhar com muitas empresas do setor na criação de aplicações de inventário em tempo real, sobre todos os canais, online e offline. O que permite algo que anteriormente não era possível. Por exemplo, ter uma visão global e em real time, e com os deles machine learning, saber se uma loja está sem stock ou quando vai ficar sem stock. Ok, o que essencialmente permite diferenciar Confluent de outras soluções é o facto de conseguir reunir em si as três componentes fundamentais de Event Streaming. Em primeiro lugar, o tradicional publish-subscribe. Em segundo lugar, a capa de storage necessária para reter os eventos durante o período necessário. Em terceiro lugar, as ferramentas necessárias para processar e analisar todos estes eventos. E a razão pela qual estou a mencionar estes três componentes é simplesmente porque muitas vezes encontramos organizações que começam o seu journey de Event Streaming com um sistema de messaging puramente pubs up. No entanto, quase sempre termina com a mesma foto de spaghetti que vimos anteriormente. Fazendo uma rápida analogia, pensar que Confluent é um sistema de messaging pubs up, é o mesmo que pensar que um iPhone apenas serve para fazer chamadas e para receber chamadas. Ok, fazendo um pequeno e rápido wake-up, até este momento falámos sobre a revolução dos dados, falámos sobre o novo paradigma de Event Streaming e Data in Motion, e agora vamos ver como se posiciona a Confluent no meio de todos estes fenómenos. Começando por quem somos, e muito rapidamente. Confluent é a única empresa que está focalizada 100% em Event Streaming, principalmente devido à nossa visão, somos criadores originais da plataforma Apache Kafka, que neste momento é um estándar na indústria, e somos criadores da categoria de Event Streaming. Devido ao nosso produto, a Confluent é a única plataforma enterprise da Apache Kafka, tanto on-prem como em MotoSage, com as funcionalidades necessárias para os casos de uso críticos, como segurança, escalabilidade, conectores, user interface, etc. Devido à nossa experiência, atualmente suportamos milhares de clientes, e claro, como criadores da tecnologia, o valor que damos, tanto de suporte como de serviços profissionais, é único. E por fim, devido ao reconhecimento da indústria, com inúmeros prémios de inovação. 80% das Fortune 100 utilizam a nossa tecnologia, e a grande maioria são grandes referências da Confluent. Fazendo um pouco mais de deep dive sobre o que oferecemos para complementar a Apache Kafka. Por um lado, a possibilidade de ter a plataforma on-prem em SaaS, em Azure, Google ou Amazon, ou em ambiente híbrido, ou em multi-cloud. Depois, ter acesso a mais de 100 conectores plug-and-play, com a maioria dos sistemas do mundo de dados. Também a escalabilidade automática, evitando ter que executar todo este processo complexo de forma manual. Depois, as ferramentas built-in de processamento, como o KSQL DB, já preparadas para construir aplicações de streaming. E por fim, a segurança, encriptação e controle de acessos, que são requisitos fundamentais atualmente. E como o tema da nossa apresentação de hoje é integration, quero reforçar o ponto dos mais de 100 conectores plug-and-play, que oferecemos com a maioria dos sistemas de dados do mercado. O que é que isto vai permitir? Por um lado, pouparem custos em programação e integrações à medida. E por outro lado, manter o foco das equipas no desenvolvimento de aplicações, com impacto direto no valor do negócio. Deixando de ter que se preocupar com tarefas que pouco valor trazem este mesmo negócio. Como mencionei anteriormente, Confluent permite o deployment em modo self-managed, fully managed, multi-cloud ou híbrido, em containers ou em Kubernetes. E Confluent Cloud, que é o nosso SaaS, está presente no marketplace dos três principais cloud providers, AWS, Google Cloud e Microsoft Azure. Somos a única solução que acompanha as tendências do mercado. E os casos de uso de eventos de streaming, como podem imaginar, com Confluent, são aplicáveis a todos os setores, sem exceção. Casos de uso como Customer 360, detecção de fraude, IoT, arquiteturas de microserviços, etc. Estas são algumas das empresas que confiam em Confluent, como sistema nervoso central dos seus dados. Ok, espero que tenha sido uma apresentação útil e, em jeito de conclusão, durante estes últimos minutos falámos sobre os desafios atuais e a importância dos dados no mundo atual. Falámos sobre o novo paradigma de eventos de streaming e de data in motion e como isto é a solução para fazer face à concorrência feroz nos mercados. E, por fim, falámos do papel que a Confluent pela sua plataforma, pela sua experiência, representa como o parceiro ideal para a vossa transformação digital. Muito obrigado por você.